Fala pessoal, vou passar aqui pra vocês a continuação das dicas que eu estou passando sobre grading Lembrando que, só reforçar a ideia, isso aqui é um projetinho de exemplo Então, normalmente você não vai ter uma situação bonita assim no seu projeto Mas é só pra vocês entenderem o comando Até tem uma outra forma de criar platô sem ser o grading Mas, o foco aqui é o grading, então pra vocês entenderem o recurso Então, nos dois últimos vídeos eu expliquei desde como criar As duas formas de criação de platô, com o talude pra dentro ou pra fora Ou pelo limite ou pela área útil E no último vídeo eu expliquei como criar essas seções E agora eu vou explicar a parte da volumetria Então, a parte da volumetria é bem simples pra calcular volume entre seção Eu tenho que clicar aqui em qualquer uma dessas sample lines E aí eu tenho que entrar nesse comandinho aqui, computar materiais Quando eu clico nele, ele vai perguntar qual que é o alinhamento Qual que é o grupo dessas sample lines que eu criei Só tem um alinhamento, só tem um grupo Eu vou dar um ok E aqui, por causa do meu template, ele já tem um esquema aqui escrito Primitivo, comparação Esse primitivo aqui, eu falo que é o terreno E o comparação, grupo de platô Se eu der um ok, o que vai acontecer aqui, inclusive, na seção? Ele já tem a chura aqui pra gente O que é corte, o que é aterro Isso, como eu disse, de acordo com o template As configurações do template Tá bem? Pra gerar a tabela de volume Eu clico novamente numa sample line Adiciono a tabela Total volume Simplesmente dou um ok E clico Pronto Tá feito a nossa tabela de corte aterro Como se fosse um memorialzinho aí de volumetria Tá bem? No próximo vídeo, eu vou explicar a parte da compensação De corte aterro Tá vendo que vai faltar 90 mil metros cúbicos Que eu estou aterrando mais do que cortando Então eu vou mostrar a parte da compensação E também vou mostrar a parte de Como a gente extrai a limpeza, né? Dessa camada da limpeza desse nosso volume Perfeito? Então tá bom, pessoal Até a próxima videoaula